oi 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 capaperos tudo bem com vocês então no vídeo de hoje eu estar reagindo aos reizinhos da quarta geração que a oitiz então vamo lá que é com Guerrilira então vamo lá que eu tô ansioso gente eu tô muito ansioso com o comeback do oitiz tava com sede já de um comeback deles vamo lá um dois dois três e vem aí eu amo essa intro gente ouvir essa intro e a produção já aí o que é isso ele tirou o oi 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 e já começou com a reto online o topazmo Gente Já comei Que lindo Meu Deus Eu não sei nem o que falar Que diferente Inovador E revolucionário Gente Acabou para mim Gente É uma surpresa a cada um Uma surpresa a cada hora da música A coreografia A gente não vai de cabeça para baixo Nossa Parece que tem uma música tanto da outra Meu bias Ai gente Eu amei já essa música Gente Eu estou chocado com esse negócio De eles puxando Olha esse frango Que perfeito Vai ter gente que não vai gostar Porque parece que tem Mais de uma música Em uma música só Ai gente Mas eu Eu gosto de tudo No K-pop Raramente eu não gosto De uma música Que farofona O Sam Como sempre Né gente Nunca canta direito O Sam O Sam O Sam não Gente O Yosan Meu Deus Falei o nome errado Eu estou hipnotizado Eu pensei que ia ver o refrão de novo Ai gente Eu amei muito Ai aquele homem mascarado Não apareceu Gente Será que vai Aquele homem da máscara Olha ele Quem é essa criança Ai meu Deus E vamos de teoria Gente Será que essa criança É a mascarada Ou não tem nada a ver Meu Deus do céu Eu não vou falar nem da música Né gente Que a música A reação Já fala Eu amei a música Uma farofona Uma mistura De várias músicas Numa só Como eu falei Vai ter gente Que não vai gostar Mas eu Dificilmente Eu não gosto De uma música Se vocês procurarem Aqui Uma ou duas Eu não gostei Mas essa daqui Chuchu beleza Gente Eu amei tudo Estou ansioso Para ouvir o álbum Né gente Mas então foi isso O vídeo de hoje Se inscrevam E tenham seu like Me sigam em seus sociais Beijo Tchau Tchau Até o próximo vídeo